Saudações delícias, sejam muito bem-vindos a mais um Meia Lua Play aqui no Meia Lua Eu sou o Caio Nobre, estamos de volta aí com Sonic Generations, meus queridos Para mais uma jogadinha com esse ouriço azul maravilhoso Ele tá até ali já meio impaciente, tá me esperando, olhando pra mim Tipo, vai logo, filho da puta, vai logo, eu quero correr Eu preciso aqui exercitar, eu quero liberar serotonina pra eu ficar bem Eu lembrei do Bach, toda vez que eu jogo Sonic eu lembro do Bach Falei umas paradas meio científicas agora também Lembro do Bach também, biobiológico assim Bach é amor, gente Bach é vida, vamos lá Começando aqui mais um cenário com o nosso querido Sonic Clássico, meus queridos Sem mais delongas, vamos lá Galera, gostaria de agradecer vocês primeiramente por estar dedicando um tempinho aqui pra assistir o nosso vídeo E por favor, deixem o seu querido like aí embaixo Pra poder dar uma força nesse vídeo aqui pra nós E se inscreva no canal, meus queridos Você que ainda não foi inscrito ainda aí, você que foi inscrito Indique o nosso vídeo, o nosso canal pra outra pessoa que você conhece que gosta de joguinhos Isso nos ajuda bastante, meus queridos, vamos lá Essa fase aqui, cara Provavelmente deve ter no Sonic Clássico, porém eu não devo ter jogado em momento Eu tava comigo, eu não consegui isso na minha vida, meu Deus do céu, caralho A gente faz isso aqui, ó A gente hackeia o Sonic, entendeu? Correndo louca-verte com ele aqui, meu Deus do céu, o que que é isso? Não era só eu pisar nesse bicho ali, não, peraí Deixa eu ver, não funciona? Não funciona? É lógico que funciona Entendeu? Então a gente dá uma rodadinha com ele e está Vamos lá Ó, tranquilo Beleza Essa fase aqui eu não manjo muito dela não, meu Deus do céu Vamos lá, eu vou tentar me desempenhar o melhor que eu posso aqui Meus amigos, não me xingue, por favor, nos comentários Mas comenta aí, por favor, se eu tô jogando bem ou mal, se eu tô jogando mal Fala, Caio, você poderia ser melhor, ó, fala lá Peraí, peraí, esse bicho vai mandar um negócio em mim aqui, ó Ai, meu Deus do céu Ó, a gente, meu Deus, isso Aí o cara burro aqui, né, do Caio Eu erro, pula, né Oita porra Ah, que delícia, cara Beleza, ó, a gente vai dar aquele leve impulso aqui, ó Ó, ó, ó Que delícia, cara Vamos lá, se tem que tá caindo, tem que tá caindo loucamente aqui Vamos lá, meus queridos Correndo loucamente, vamos lá, vamos agressir, caralho É verdade o Sonic, né Peraí Esse pezinho aqui é o quê? Pra ele correr loucamente e... É isso mesmo? Não! Meu Deus do céu Eu trobei do bicho, eu não queria fazer isso, ó Toma 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 Não, 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 não Ah, beleza, aqui eu pulo É que agora a gente dá prosseguimento aqui, meus queridos Vamos lá, eu quero pegar uma alta velocidade aqui Porque eu quero correr com o Sonic Porque eu quero correr buizo com esse Sonic, gente Peraí, ó A gente vai aqui Dá mais um impulsozinho Vai dar mais um impulsozinho aqui O cara vai soltar um laserzinho Não pode soltar nada não, cara Que que é isso? Que malandrisse é essa? Ó, vamos lá, hein Pegando impulso aqui, meus queridos Vamos lá Agilidade desse Sonic Que para vocês? Quase que eu vou naqueles espetos Meu amigo Que cagadinha, viu? Peraí, você não me esmaga não, né? Uh, que delícia, cara Ai, ó A gente faz o que pode A gente faz o que pode Vamos voando aqui com o Sonic Pulando certinho nessas paradinhas aqui Do mal Tranquilamente Só vamos no meio da fase novamente Vamos lá Vai dar Ai, ai, caralho, velho Nossa, eu achei que dava tempo Porque nas outras vezes o cara demorou Pra soltar mais esses lasers aí, gente Faz sacanagem isso aí É das outras vezes que demorou mais Peraí Nossa senhora Onde que eu tô indo? Peraí Ah, aqui eu tenho que correr? Peraí Peraí Pera Pera Baixa Sonic Tá, vamos lá Vamos correr aqui então Eu pensei que dava Pra poder, tipo Dar aquela impulsionada Deliciosa ali Mas Aparentemente Não dá não, meus queridos Vamos lá, continuando aqui Meus queridos Vamos lá, ganhamos que a gente vai ter rede aqui Vamos lá Tranquilo Chegamos mais uma parte da fase Que não dá pra não cair nos buracos Vamos cair nessas bolhas do inferno Caralho, porra Achei que eu ia me fuder lindamente ali Mas tá bom Deu certo Deu certo Pula pra cá Passa pra cá Passa pra cá De novo Aê Beleza Tamo indo bem, gente Tamo indo bem Tamo indo bem Uhul Que delícia, cara Ai Não, não, não De novo não Aê, ó Toma Acho que aqui tem que descer Nossa, que louco, velho Ai, meu Deus do céu Quase que o bicho me pega ali de novo Eu sou safadinho Não pode O que você tá achando aqui? O que você tá achando aqui? Vamos lá Tranquilo, ó Passa aqui pra esse ladinho Tem um negócio pra gente salvar ali Do outro lado Vamos lá, ó Aqui, ó Nossa senhora Que cagada Eu achei que eu ia me Forer Lindamente, gente Ah, ah, ah Não Aqui, ó Se a gente cair Aqui a gente se fode Tem que tomar cuidado aqui Agora nessa parte Vamos lá Ó, ó Beleza Tem até o simbolizinho falando ali Ó, Caio Se você cair Você morre Entendeu? Meu Deus do céu E aí Pera aí Ah, isso é conforme O quanto eu corro Ó E eu acho Que aquele negocinho Vai quebrando Pera aí Vem pra cá agora Tranquilo Vamos lá pro próximo nível Da rafada Meus queridos Vamos lá Pera aí Esse negócio aqui cai, né Por isso que eu tentei Correr o máximo que eu pude ali Pra não ter problema Opa E vai tacar parada Beleza Taca parada Aqui a gente bata Esse bichinho aqui Toma o bichinho Pra pegar a coadinha Ali do outro lado Vamos lá Vou deixar dão Você vai atirar dão Você não vai atirar dão Amigo Entendeu? Aqui, ó A gente vai dar aquela Guinada pra cima Nossa senhora Não deu não Pera aí Vamos pra cá então Vai Pera Volta de novo, ó Ainda Uh Ai meu Deus do céu Não deu Droga Corre Aí, ó O importante é a gente dar Essa corridinha marota aqui, ó A gente vai e pula lá Do outro lado Vamos lá, meus amigos Meu Deus do céu O negócio tá entrando Para caralho Vamos lá Caralho Ô meu Deus Nossa, essa nuvem me salvou De maneira muito linda, cara Nossa, que foda, velho Olha isso, mano Cara Nossa Essa sensação de velocidade Que o Sonic proporciona pra gente É muito insano, cara Porra Vamos ver, gente Quase que eu consigo Mais um S S, né O máximo Consegui o S, porra Olha que beleza Deliciosamente, gente Com cautela Tranquilidade Paciência A gente consegue chegar lá, entendeu Aproveitando aí Dos momentos de velocidade Com o querido Sonic Beleza, meus queridos Vamos lá, ó Completei essa fasezinha aqui Com o nosso querido Sonic clássico Agora vamos lá Que eu vou jogar com o nosso Sonic moderno Agora o Sonic Alto Sonic com pernas compridas Aqui para vocês, ó Se eu ganhei uma artwork Né 4, 5, 6 Meu Deus do céu Quantas artworks eu ganhei, vem Vamos lá, meus amigos Vamos jogar com o nosso Sonic moderno Essa fasezinha aqui Para vermos a diferença, né Claro que a fase é a mesma Porém, ela muda de perspectiva Quando a gente joga alguma do Sonic, né Então vamos ver aqui qual é Vamos lá A gente tem o nosso boost Eu não posso esquecer disso Ready Go Vamos lá, galera Espera aí Eu esqueço Nós temos o nosso querido Dash Aí, ó Vamos lá, ó Pulando aqui loucamente Meu querido Sonic Vamos lá Ah 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 Entendi Não, não entendi, não Ai Meu Deus do céu Nossa, cara Meu Deus do céu Não, agora eu vacilei mesmo, gente Eu mirei errado ali com o Sonic Desculpa, galera Foi vacilo meu Foi mal Foi mal, gente Aí a gente dá um mega impulso aqui, ó Porra Eu esqueci o time Eu esqueci de esperar o nosso timezinho Da parada ali do inferno Ah, entendi agora Quando a gente vai fazendo essas paradinhas assim A gente vai meio que ganhando Opa, peraí Eu quero essa parada aqui, ó Essa golinha vermelha aqui Meu Deus Essa golinha vermelha só me manda pra cima Tá de boa Uou, galera Ah, que delícia, cara Meu Deus Eu até fiquei calado aqui, gente Porque eu tava meio concentrado ali Com medo da parada Não dá muito certo, entendeu Vamos lá, meus queridos Continuando aqui Ganhando um progrede terreno Não, você não vai atirar em mim, não Rapá Qual é Peraí, a gente Eu vi que já tinha parado ali Que poderia me berevidiar Meus queridos Vamos lá Beleza Tranquilo aqui, ó A gente continua Loucamente Ai, caralho Quase que eu trombo no bicho Meu Deus do céu Ah, um boost delicioso Vamos lá, meus amigos Velocidade da porra, caralho Nossa senhora Que foda Ai Aí, ó Usei o dash Bacana Beleza Aê, ó Garoto Uh, que delícia, cara Vamos lá, gente Muita paciência Muita calma Aproveitando um pouco A velocidade aqui Aê, garoto Uh, que delícia, cara Ó Pegamos ali Acho que Que eu acredito ser uma vidinha Né, meus queridos Vamos lá, tranquilo Aqui, aqui, aqui E aqui Vamos lá SONIC Que delícia, cara Nossa senhora Meu Deus Eu apertei o botão errado, gente Era apertar o botão do Do Não era do Botão do boost, não Era o botão do dash, cara Porra A verdade É isso que os vacios Acontecem com a pessoa, entendeu Peraí agora Ah, tá Opa Ah, 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 ah Não, não, não Você acha Você acha, né Você acha Você vai conseguir alguma coisa Você acha A gente dá um pequeno boost aqui Agora de velocidade Vamos lá para cima novamente Essa bola Pra cima, meus amigos Vamos lá Ó, o nosso boost Tá carregando ali, ó What? Eu não entendi essa, não Ai, caralho Peraí Vamos lá, meus amigos Continuando aqui novamente Tranquilamente Tranquilamente Vamos lá Yeah Uou Beleza Ah, de novo De novo Caralho Eu estou usando boosts e dashs Tudo na hora errada, velho Vamos lá, vamos lá Meus queridos novamente aqui Tranquilamente Vamos lá Malandramente, gente Não, malandramente não Pelo amor de Deus Não, música não, né Vamos lá Vamos lá, meu querido Ouriça Azul Na velocidade aqui Tranquilamente E dá paciência também Meu querido Na paciência Entendeu Porque é importante A gente ir na paciência Nessa parada aqui Vamos lá, galera No boost Malandro Beleza Conseguimos aqui Passamos pra cá Tranquilo Vamos abrir uma potezinha aqui Pra gente poder Ganhar um pouquinho Mas ele tem renda Tem que tomar 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 Ó, beleza Pegamos aqui Essa parte Agora a gente Corre Quando começa Amanhã Rapaz Vou emagrecer Essa porra Nossa senhora Quase Ai, ai Não Nossa, velho Peraí, gente Chocou só o olho Aí, pronto Ah, que delícia Cara, vamos lá Começamos pelo menos Aqui nessa parte De novo A gente mata Esses bichos Tranquilamente Aqui De boa Na paciência Pra gente não se fuder Novamente Igual eu fiz aqui Agora, entendeu Vamos lá Ai, caralho Ah, tá Stay on the sections That look stable Tá bom Eu sei que é pra ficar Nas seções Que parecem estáveis Mas não deu não, amigo Desculpa aí Foi mal, entendeu Beleza A gente dá aquela Putadinha Ele para o ar Meus queridos Vou bolar A gente bate no bicho Olha, achei que ia dar Que ia dar opção Pra poder bater no bichinho Ele não deu não Sacanagem, Sonic Porra Vamos subir aqui de novo, gente Beleza Yey A gente pula pra cá E dá um dash Dashzinho não Na verdade Aí, ó Aí a gente pula Agora a gente corre Como talvez amanhã Usando o bus de loucavete Galera Uh Yeah Damn it Cara, morri muito Mas tá bom Nossa, eu acho que Essas mortes malandras Que eu tive Eles não vão me deixar Pegar um S Dessa vez não Olha lá Sabia Sacanagem Mas tá bom Tá bom Entendeu A gente supera A gente supera Esse negócio aqui Deliciosamente Tranquilamente Ó, beleza Agora a gente vai liberar Mais um Agora a gente vai liberar O nosso Knuckles Olha lá O Knuckles ali Congelado ali do ladinho Agora que eu reparei Eu não tinha reparado Quando a gente ia entrar Na fase não Mas tá bom Knuckles também é bacana Knuckles Knuckles é batuta Olha só que delícia Cara Ah, garotão Tá livre aí, né Você viu, né Ele agradeceu pela ajuda Falando tipo Não é que eu precisasse Mas é bom ter meu Santuário de volta É, né Seu safado What is this place Is so white And never seen anything like it Que seu safadinho Challenge act gates have appeared New challenges await You win each act There are five challenges Each next one and two For a total of ten challenges Ah, tá falando agora De uns portões agora Que tipo Tem alguns desafios Que eu posso cumprir Beleza É o show next to each challenge Não sei o que lá That shows what kind of challenge Awaits you Ah, tá Desafios de velocidade Técnica Doppelganger É tipo, né O duplicator, né Um cara que se duplica Alguma coisa assim Tipo Eu vou ter uma cópia minha Parece competindo comigo Basicamente isso Amigos, inimigos Itens, juggle Ring, rescue Bacana, beleza Bom É isso aí então meus amigos Então eu vou ficando por aqui Esse vídeo não vai ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado aí De mais uma parte De Sonic's Generation Deixem o seu like Meus queridos aí Para dar essa ajuda marota Para a gente Nos nossos vídeos Se inscreva no canal Gente Se você não for inscrito aí Isso é muito importante Por favor Clique aí no botão inscrever E no sininho aí Para poder ativar as notificações Para os próximos vídeos E também Recomende o nosso canal Para um amigo Que você conheça Que gosta de joguinhos E gosta de se conectar Aqui com a gente Gente Porque a gente aqui Gosta de responder Todo mundo nos comentários Isso é muito importante Comenta aí embaixo Entendeu Qualquer coisa, cara Qualquer coisa Se quiser bater papo Sobre qualquer coisa Diferente de Sonic Fiquem à vontade Cara Eu estou sempre respondendo A galera lá nos comentários E é isso aí E por favor Compartilhem esse vídeo Nosso canal Nas suas redes sociais Também Meus queridos Um beijo Gostoso Um olhado Na popinha esquerda E direita De cada um de vocês Em breve teremos mais vídeos Até mais E fui